Música Oi galera, tudo bem? Bom, faz um bom tempo que a gente não se vê, né? Eu ando bem sumindo do YouTube. Durante esse período que eu estive fora, eu, como acho que qualquer pessoa no Brasil que tem acesso à informação, tive contato com os 13 Porquês, que vem dando o que falar. Desde que a série da Netflix estreou, muita gente tem assistido e comentado sobre, muitos a favor, muitos contra a maneira com que esses temas são retratados na série. Eu não tive coragem de ver a série, exatamente por alguns textos que eu li, por saber que ela tem muitos gatilhos e eu não estava num momento muito legal. Mas eu li o livro do Jay Asher, li super rápido, dei uma devorada, e eu senti necessidade de conversar com vocês sobre algumas coisas que esse livro me fez pensar. Eu sei que o título desse vídeo deve ter assustado muita gente, porque a gente tem muito falado sobre bullying e sobre como a Hannah sofreu e sobre não seja um porquê. Mas exatamente por isso eu decidi fazer o vídeo Não Seja Hannah Baker, porque esse é o problema desse livro e acho que da série também. Falta um contraponto a esse tema de bullying e de suicídio. Explico. Pra quem não sabe o que acontece na história, basicamente é o seguinte, a Hannah é uma menina que se matou, isso não é o spoiler, é o início do livro, porém, ela deixou 13 fitas gravadas destinadas a 13 pessoas que seriam os motivos que a levaram ao suicídio, ou seja, os 13 porquês. Essas fitas vão passando então entre essas pessoas que seriam culpadas pela morte dela, e as pessoas vão entendendo então o que se passou na cabeça dela e por que ela se matou. Entre esses motivos tem algumas coisas muito pesadas, como assédio, abuso, estupro, e algumas coisas mais comuns, vamos dizer assim, no cotidiano de muita gente, que tem a ver com o bullying, com boatos na escola, esse tipo de coisa. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro sobre esse vídeo é o que eu não pretendo fazer. 1. A intenção aqui não é isentar os culpados, todas as pessoas que fizeram, todas as escrotices que a Hannah vai narrar. 2. A intenção desse vídeo não é de forma alguma culpar a vítima por alguma coisa. O problema é que já tem muitos vídeos, muitos textos, muita gente falando não seja um porquê. Não seja escroto com alguém. Você não sabe pelo que a pessoa está passando. Uma ação muito pequena pode se transformar numa bola de neve, que por sinal é uma expressão que a Hannah usa bastante no livro, e essa bola de neve pode esmagar uma pessoa. Isso está muito claro pra mim, só que eu acho que isso já foi exaustivamente dito. O problema é que eu acho que falta, e aí eu repito, eu não assisti a série, eu só li o livro, mas pelo que eu tenho ouvido falar, a série falha mais ainda nisso, mas falta um contraponto. Quer dizer, as pessoas assistem a série, ou leem o livro, e na verdade, a gente se identifica muitas vezes com a Hannah. E aí qual é o problema? A Hannah se mata. Então, não tem nenhum trabalho desse tema do bullying, do assédio, do suicídio, de maneira que mostre pro leitor, ou pro espectador, que existem outras soluções, sabe? E que o final dela poderia ter sido diferente. E isso me preocupa muito, porque muitas pessoas vão se identificar com a Hannah, ou com os pais da Hannah, ou com o Clay, que é quem escuta as fitas, e na verdade, muitas vezes não vão saber lidar com isso. Ah, eu sou como a Hannah, então eu sofri várias coisas, então talvez o suicídio seja uma saída, uma solução. Ou, ah, eu acho que tem alguém próximo a mim, que passa pelo que ela passa. Tá, mas o que eu posso fazer pra ajudar? Então, esse é o intuito desse vídeo, é fazer você pensar que, o final da Hannah poderia ter sido diferente. assim como eu espero que os finais de vocês, os nossos finais, sejam diferentes, porque o que acontece com ela, é o que a gente não deseja pra ninguém. Ainda tem uma outra questão que precisa ser dita, que é a seguinte, a Hannah, ela não comete suicídio, só porque ela não aguentava mais, ou porque ela não tinha vontade de viver, ou porque ela não viu uma saída. Existe também, da parte dela, um processo de culpabilização, das pessoas que a levaram a fazer aquilo. É por isso que ela grava as fitas, certo? Então, existe uma ideia de que, o fato de ela se matar, e deixar aquelas fitas, vai fazer com que essas pessoas se sintam culpadas, e revejam as próprias ações, pra dizer o mínimo. E aí, essa é a primeira coisa que eu queria discutir com vocês, o suicídio como culpabilização de outras pessoas. Eu tenho uma amiga psicóloga, que na verdade me ajudou a fazer o roteiro desse vídeo, vou mandar um beijo pra ela, que é a Nath, que é maravilhosa, inclusive, e que é psicóloga escolar, trabalha com adolescentes, e a gente teve uma longa conversa, sobre tudo que tem aqui. E aí, assim, a primeira coisa que tem que ficar clara, é que, se você pensa em se matar, porque, sei lá, seus pais, ou seus amigos, ou alguém específico, fez alguma coisa pra te machucar, e você acha que se matando, você vai machucar essa pessoa, vamos entender o seguinte, a vida dessa pessoa, vai seguir, vai continuar. Ela vai sofrer com seu suicídio? Provavelmente. Ela vai se culpar? Talvez. Mas a vida dela vai continuar. A que acaba é a sua. Então, essa é a primeira coisa que eu acho muito problemática, na história da Hannah. Ela mostra o suicídio como uma forma de vingança, de, tipo, culpabilizar outras pessoas, e fazer com que aquelas pessoas sofram o que você sofreu. Só que isso, gente, é uma grande ilusão. Nenhuma dessas pessoas, só porque ouviu a fita, vai sofrer o que a Hannah sofreu, ou vai ser punida, entende? A questão maior é, não se machuque, tentando machucar alguém. Isso é uma ilusão. Quem vai perder, é sempre você. E uma outra coisa, é que, poxa, você merece mais do que isso, né? Você vai viver a sua vida, ou acabar com a sua vida, em função de outra pessoa. Eu acho que, o desafio, é viver em função de você. E a história da Hannah, prova isso. Não sei como é mostrado na série, porque eu, eu tenho ideia que tiveram algumas mudanças. Mas no livro, as pessoas escutam as fitas, e o que muda, é a expressão delas na escola, entende? O Clay, olha pra elas e pensa, essa pessoa já escutou a fita. Fim! A vida delas continua, sabe? Mas a da Hannah, não. Eu não sei vocês, mas eu acho isso muito triste. O segundo ponto, que eu acho importante dizer, é a solidão que a Hannah sentiu, mesmo tendo pessoas, que em teoria, se importavam com ela. Então, no livro, ela cita muito por cima, os pais dela, mas ela diz mais de uma vez, que ela sabe, que eles a ajudariam, se ela procurasse. Porém, por algum motivo, ela não procura, e ela não conta. Assim como o Clay. Fica claro que, o pecado do Clay, vamos dizer assim, foi por omissão. Ela estava mal, ela estava se afundando, e ela esperava, que ele salvasse ela, e ele não fez isso. Claro que, ela também deu vários sinais, de que estava mal, e mesmo ela não tendo dito nada, os pais dela poderiam ter percebido. A questão é que, existiam pessoas, que se importavam com ela, mas mesmo assim, ela se sentia sozinha, ela se sentia que, não tinha ninguém para ajudá-la. Também acho importante, fazer um contraponto disso. A primeira coisa é, busquem ajuda. Eu sei que não é fácil, é muito difícil, admitir que você passou, por certas coisas. Tem certas coisas, que a gente vive, que quando está na nossa cabeça, já é horrível o suficiente. Quando a gente verbaliza, coloca para fora, é como tornar aquilo, mais real, sabe? Então, eu imagino que uma pessoa, que sofra um estupro, por exemplo, é claro que é muito difícil, falar sobre isso. Mas se você sente, que está afundando, que a sua vida está acabando, busque ajuda. Que a sua vida, é única, sabe? Não existe uma pessoa, igual a você. Nunca existiu, e nunca vai existir. Quando a gente tem, um objeto raro, um livro raro, o que a gente faz? A gente cuida, a gente preserva. E assim é a sua vida. Só tem uma. Então, se você sente, que precisa de ajuda, se possível, busque claramente, porque, infelizmente, as pessoas, muitas vezes, não percebem. Isso é fato. É claro que a gente pode pensar, poxa, eu dei vários sinais, que estava mal, meus pais não repararam, meus amigos não repararam. Isso é falta de sensibilidade? Pode até ser. Só que essas pessoas, também vivem as batalhas delas, e muitas vezes, não é fácil entender, o que se passa, na cabeça de outra pessoa. Então, para não deixar dúvida, fala claramente, fala com alguém que você confia, sabe? Busque essa rede de proteção, que tem em volta de você. Seja sua família, seja na escola, seja seus amigos, enfim. Eu acho, na verdade, até muito problemático, a maneira como a Hannah, culpa algumas pessoas, pela omissão, né? E o próprio Clay, ela manda o Clay embora, e ela fica esperando, que ele volte, e pergunte o que aconteceu, só que ele respeita a vontade dela, e vai embora. Então, assim, eu acho bem problemático, sabe? Essa culpabilização das pessoas, por omissão, porque essas pessoas, também tem os problemas delas, a subjetividade delas, a gente não sabe, o que está se passando. Então, a melhor maneira, é sempre a gente ser claro, sabe? Falar, olha, eu não estou bem, e eu preciso de ajuda, sabe? De verdade. Eu sei que não é fácil, mas vale muito a pena, porque a gente está falando, de você continuar vivo. Poxa, Cida, mas aí, você não sabe a minha situação. Os meus pais não se importam, os meus amigos não se importam, eu já pedi ajuda, e não consegui. E aí vem um outro passo. Se você não conseguir ajuda, acolhimento, nessa rede que te cerca, você pode procurar ajuda especializada. Terapia, psicólogo, é um negócio que faz muita diferença na vida da gente. Inclusive, tem gente que às vezes acha que, porque conversa com os amigos, ou porque conversa com a família, não precisa de ajuda psicológica. E eu garanto pra vocês, com experiência, que é muito diferente fazer terapia, muito diferente mesmo. Não tenho como pagar terapia. Existem faculdades que fazem atendimentos gratuitos, existem redes de psicólogos que fazem atendimentos a baixo custo, ou gratuitos, né, dentro das possibilidades deles. Mas assim, são coisas que a gente pode buscar, sabe, essa ajuda especializada. A segunda ajuda especializada, é algo que se falou por cima, quando se tem a série da Netflix, mas eu acho que tem que ser reafirmado, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Pra ligar no CVV, você disca 141, e ele funciona com voluntários, que estão sempre conversando com as pessoas. Então, se você se sente só, se você se sente incompreendido, se você precisa desabafar, se você quer falar algo, que às vezes, talvez você não queira se abrir assim, pra alguém que você conhece, liga no CVV, porque tem gente lá, pronta pra te escutar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, um texto que fala sobre os voluntários do CVV, e aí, talvez, pra quem não conhece o serviço, passe a conhecer também, e conte isso como uma opção. Existem outras situações também, que hoje a tecnologia ajuda a gente. Então, por exemplo, você tem grupos na internet, de pessoas que sofrem determinadas coisas, e às vezes, pedem ajuda nesses grupos. Eu estou em alguns grupos do Facebook, que já aconteceu mais de uma vez, de alguém colocar lá, que tava muito mal, e que tava pensando em se matar, e a gente conversa com a pessoa, sabe? Tenta mostrar pra ela, que não é o fim, que pode haver outros recomeços, e que pode haver outros caminhos, sabe? Então, assim, se você acha que as pessoas que estão próximas a você, não se importam, acredite, alguém entre os 7 bilhões de pessoas deste planeta, se importa. Eu vou repetir, pra ficar claro, que o objetivo desse vídeo, não é culpabilizar a Hannah. Mas, é inegável, se a gente tem um senso crítico, a gente pensar que, se ela tivesse falado com os pais, se ela tivesse conversado com o Clay, tudo poderia ter sido diferente, sabe? Então, o que eu fico pensando, é que muitas pessoas, chegam às vias de fato, acabam com a própria vida, sem saber que, haveria pessoas ali, que poderiam tê-la ajudado. E é isso que me machucou muito, lendo esse livro, sabe? E eu senti muita necessidade, de fazer esse vídeo, pra falar isso pra vocês, que me assistem. Eu sei que eu tenho um público jovem, em sua maioria, e muitas pessoas, que tem problemas, lógico, tem essas questões de relacionamento, que já sofreram, todo tipo de violência, de abuso. Eu quero dizer pra vocês, que eu me importo, sabe? De verdade. E eu sei que tem outras pessoas, que se importam, se você buscar as pessoas certas. E na verdade, eu sei também, que mesmo as pessoas, que você acha que não se importam, se você der uma chance, e pedir ajuda, muitas delas, vão te surpreender. E aí, eu vou entrar numa questão pessoal, mas só pra deixar claro pra vocês, por que este vídeo mexeu comigo. Eu sofro com depressão, desde 2013, foi o meu diagnóstico. E mais recentemente, eu também tive algumas crises, de síndrome do pânico. É bem complicado, falar disso aqui na internet, né? Que é uma exposição danada. Mas, como eu disse, eu acho que faltou muito, um contraponto, pra história da Hannah. e eu achei que eu tinha possibilidade, de fazer esse contraponto. Talvez seja a pretensão minha, mas quem sabe. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Lá em 2013, quando eu fui diagnosticada com depressão, eu pensei em me matar. Pensava mesmo. E não era uma coisa, no sentido de achar assim, meu Deus, a minha vida não tem mais solução, é tudo uma droga, e nada vai melhorar. Eu sentia, mas como um cansaço. Porque quando você tem depressão, é muito difícil pra você, às vezes, levantar da cama, sabe? Tomar um banho, sair pra trabalhar, falar com as pessoas, é tudo muito difícil. Tudo exige uma energia, assim, que eu não consigo descrever. Então, às vezes, eu pensava que morrer, seria, tipo, dormir pra sempre, ficar em paz, e ninguém te encher o saco, sabe? Então, eu cheguei a pensar nisso. Eu tive sorte, de ter uma rede de pessoas, que soube me acolher. Então, ao contrário da Hannah, que fez isso para culpabilizar algumas pessoas, também, eu pensava o oposto. Eu pensava que, se eu chegasse a me matar, eu ia destruir pra sempre, a vida de algumas pessoas que eu amava. E eu não queria isso. E aí, o que acontece? Depois que eu tive essa pior crise que passou, e eu achei que estava tudo bem, não estava tudo bem. Eu tive várias recaídas, eu tive alguns problemas aí no meio do caminho, até que eu fui encaminhada pra ajuda especializada. Então, hoje, eu faço terapia, eu tomo medicamento, e assim, o que eu quero dizer pra vocês com tudo isso, é dizer que, tem saída, sabe? Tem pessoas que estão capacitadas pra te ajudar, tem tratamentos que você pode fazer, o que você sente, se você sente que você não tem vontade de viver, você não tem vontade, você não vê solução, a gente não tá falando de frescura, ou de algo da sua cabeça, a gente tá falando de algo que é real, e que afeta de fato o seu corpo e a sua vida. E aí, assim como qualquer doença, você tem que procurar tratamento, a gente não sabe sozinho. E não tem nada de errado em dizer isso. E eu achei importante falar isso aqui no vídeo, porque existe uma ideia errada no imaginário das pessoas, de como é alguém com depressão. Então você imagina aquela pessoa deitada o dia inteiro, sem fazer nada, sem falar com ninguém, ou chorando. E não é assim que funciona. Você provavelmente conhece pessoas com depressão, que você vê sorrindo nas fotos, que você trabalha junto, ou que você estuda junto, ou que você come junto no jantar, sabe? Junto da sua família, ou que você cruza na rua e te dá bom dia. As pessoas com depressão, muitas vezes, elas vivem uma vida que aparentemente para os outros, é normal. Às vezes elas estão aqui no YouTube, gravando um vídeo para vocês, e sorrindo, sabe? Só que esse tipo de coisa, que para qualquer pessoa é banal, para elas, exige uma energia imensa, sabe? Muitas vezes elas não se sentem capazes de fazer. E aí, eu estou falando disso para quê? Para chegar na segunda parte desse vídeo, que já deve estar imenso, que é, e se eu sou a outra pessoa? E se tem alguém próximo a mim, que pode ser uma hana? O que eu posso fazer? Então a primeira coisa que eu digo, é isso, sabe? Ficar atento. Muitas pessoas que estão próximas a você, podem te dar sinais que a hana deu, por exemplo, e que as pessoas não repararam. Eu falei no início do vídeo, se você se sente mal, procure ajuda. Mas eu sei que muita gente não faz isso. Então se você está perto, e vê que tem algum sinal, de que aquela pessoa está mal, tenta chegar, tenta se aproximar, e tenta ouvir, principalmente. Escutar, é muito mais importante, do que falar, ou aconselhar. Mas fiquem atentos aos sinais, as pessoas próximas a vocês. Uma vez que você percebeu, vamos lá, o que você pode fazer? Primeira coisa, acolha essa pessoa. Não faça essa pessoa, se sentir sozinha, culpada, porque muitas vezes, é assim que a gente sente. Se, por exemplo, você vai falar para uma pessoa, que você se sente, de determinado jeito, e essa pessoa fica, ah, mas isso aí passa, ah, mas isso não é importante, ah, sabe? Ficar deslegitimando o que você sente, isso é muito ruim. Então, primeiro, não seja essa pessoa, não faça isso. Segunda coisa importante, não diga que as pessoas, estão fazendo determinadas coisas, para chamar atenção. Isso é muito problemático. Se um adolescente, se corta, para chamar atenção, tudo bem, ele pode estar querendo, chamar atenção, mas você percebe, o quanto ele precisa, dessa atenção, para ele chegar ao ponto, de se automutilar? A gente está falando, de uma pessoa, que está colocando em risco, um instinto, de autopreservação, para que os outros, percebam, e deem amor, e deem atenção, e deem acolhida para ela. Como que a gente pode passar direto por isso, e achar que tudo bem, sabe? Não está tudo bem, não é normal. Se você acha que alguém está fazendo alguma coisa, para chamar atenção, pelo amor de Deus, dê atenção para essa pessoa, enquanto é tempo. Daí, entra uma outra coisa, que é a seguinte, não desafie as pessoas, que estão, por exemplo, falando em se matar. Quando uma pessoa fala, ah, você não tem coragem, ah, você só fala, ah, você já tentou duas vezes, se você quisesse, tinha conseguido. Isso é de uma insensibilidade tremenda, e isso muitas vezes pode soar como um desafio, mais um motivo para aquela pessoa conseguir se matar. É isso que você quer? Quero acreditar que não. Então, por favor, nunca diga isso para alguém. Próximo passo, importantíssimo, não fique tentando achar motivos, tente entender como a pessoa se sente. Eu, por exemplo, que tenho problema com ansiedade, com pânico, às vezes, por exemplo, se eu acordo e eu falo, eu não posso sair de casa hoje, eu não consigo sair de casa hoje, se eu sair de casa hoje, eu vou morrer. Se a pessoa falar, mas por quê? Mas não aconteceu nada, mas está tudo bem, olha lá fora, está tudo ok. Se a pessoa ficar tentando me mostrar, logicamente, que não tem nenhum problema, eu vou me sentir pior, porque aí eu tomo consciência do problema, e eu me culpo por sentir essa ansiedade, esse pânico. Então não faça isso, não fique tentando explicar com lógica, algo que é subjetivo. Escute a pessoa, pergunta o que você pode fazer, pergunta como ela se sente, às vezes, descrever o que a gente sente, já pode ajudar demais. Então, em vez de falar, mas por que você está com o aperto no peito, não tem nada acontecendo, você fala, como que é esse aperto no peito? Como que é esse vazio que você diz que sente? Conta pra mim. Às vezes, falar, desabafar, é tudo que uma pessoa dessas precisa. E uma vez que essa pessoa desabafou, não é tão importante dar conselho, sabe? Falar, faça isso ou não faça isso. Porque a pessoa muitas vezes está num momento em que, isso vai ser irrelevante. O importante é mostrar que você está com ela, e que você sente muito pelo que ela está passando, sabe? Então, às vezes, falar assim, olha, eu só posso imaginar como você se sente, eu não sei como é, mas eu sinto muito que você tenha que passar por isso, e eu estou aqui com você, tem muito mais efeito do que falar, ah, você devia fazer tal coisa, você devia fazer isso, você devia pensar isso, sabe? Porque, é tipo falar pra alguém ficar calmo, sabe? A pessoa está super nervosa, você fala, calma, aí eu mesmo falo, ah, nossa, só ficar calma, nunca pensei nisso, obrigada, hein? Entende? Então, às vezes, ouvir e compreender vai ter muito mais efeito do que aconselhar. Toda questão que a gente tem que pensar em relação à depressão, ansiedade, pânico, todos esses distúrbios, é o seguinte, não se trata de entender a origem do problema, se trata de entender e tratar o sintoma. Quem vai lidar com a origem do problema é o profissional especializado, não é você. Mas você pode ajudar a pessoa a passar por isso, e sair inteira. Hoje, por exemplo, está tudo bem, e de repente eu tive síndrome do pânico. Percebe por que eu estou me expondo? É para mostrar para vocês que não existe um estereótipo de como é uma pessoa que passa por isso. Uma pessoa que está em depressão não é só porque ela sofreu bullying, ou porque morreu alguém, ou porque ela foi assaltada, ou porque ela não passou no vestibular, entende? Às vezes não tem um motivo. Às vezes é uma questão química. Às vezes tem um monte de problemas mal resolvidos lá atrás, sabe? Quando a pessoa era criança, sei lá. Só que isso que vai te dizer é um profissional. Então, o que eu estou dizendo nesse vídeo é, primeiro, não pense que sabe como é alguém com depressão e como é alguém com frescura. Dê atenção para quem está perto de você, tenha empatia e esteja aberto para acolher alguém quando precisa. Segundo, se você não sabe o que dizer, não diga nada, só escute. Às vezes já faz uma baita diferença. Terceiro, se você está passando por algo assim, e você não se sente acolhida, não se sente protegida, segura, na sua rede de relacionamentos, procura ajuda especializada. Tem gente que dedica a vida a isso, a cuidar de vidas como a sua, porque se importa. E é por tudo isso que eu chamei esse vídeo de Não Seja Hannah Baker. Não deixe de pedir ajuda. Não pense que se matar vai acabar com a vida de alguém além da sua. Não pense que não tem saída. Tem saída. Às vezes é bem difícil de achar. Mas por favor, tente. Esse vídeo não foi um vídeo de resenha, né? Eu falei muito pouco do livro. Se vocês querem saber a minha opinião sobre o livro, é um livro bem medíocre, na verdade. Eu não achei um livro, meu Deus do céu, que impactou, mudou a minha vida. E eu tenho uma crítica, que é justamente a maneira como ele trata esses temas. Eu acho que o bullying tem que ser falado sim, o estupro, o assédio, o suicídio. Eu acho que são temas que ainda são tabus, e que tem que ser debatidos. Mas eu acho que quando você direciona algo, pra jovem principalmente, você não pode só jogar o tema e deixar que ele tire as conclusões, sabe? Você tem que mostrar debates e contrapontos e complexidades que eu acho que o livro deixa de fora. Então, por isso, eu não achei um livro super maravilhoso. Eu acho que ele abriu um debate que é importante, mas que, por favor, não parem ali na perspectiva da Hannah e das fitas, sabe? Procurem saber que existem muitas outras coisas além disso. Eu espero que vocês fiquem bem, eu espero voltar a gravar vídeos com regularidade, vocês viram aqui que eu mudei meu cenário, depois eu vou contar pra vocês sobre tudo isso. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ajuda a compartilhar se você acha que pode ajudar alguém, e comenta aqui também a sua experiência com o livro, com a série, ou com algum desses problemas de saúde que eu comentei aqui. Às vezes o seu comentário vai ajudar outras pessoas também. Certo? Eu espero que a gente se veja em breve. Um beijinho e até a próxima.